Ah, o terceiro prêmio do último domingão, ó, 5 mil reais, 5 mil reais saiu para um sortudo, Hélio Santos de Malta levou essa grana sozinho, Hélio, como é que é ser um dos ganhadores? Tá vendo? O São Paulo da Sorte mudando vidas, vai ajudar no negócio dele, dá para fazer mais alguma coisa com o dinheiro? Ah, sim que eu gosto, para quem ainda não comprou o título do São Paulo da Sorte, o que você tem a dizer? Você compra sempre no mesmo ponto de venda? Então agora eu vou conhecer o ponto de venda onde você comprou esse título contemplado. Luke, ó, ó, se você se comportar durante a gravação, essa semana eu vou te levar no pet shop, levo você para passear, mas tem que se comportar, você vai se comportar? O que foi? O que foi? Ah, já está gravando? Já está gravando? Meu Deus do céu! Estamos aqui em Guarulhos, porque foi aqui, ó, na Banca E, que o seu Hélio comprou o título dele, Adriana Soares do Nascimento Santos. Ô, ô, Adriana, me conta o negócio, já saíram quatro prêmios principais aqui? Sim, quatro prêmios, é muito gratificante, eles ficam muito felizes. Agora, Adriana, o povo quer saber qual o endereço? Avenida Antônio Bardella, número 54. Olha aí, ó, tá na mão da Kézia Mendes, vai passar para as mãos da Adriana o nosso vale-presente de 500 reais! Tá na mão o terceiro prêmio do São Paulo da Sorte, levou sozinho essa grana, tá feliz. Ah, tá feliz demais! São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!